Naca, rolou na frente com o Mimí, pelo meio, procura espaço, vai passando por todo mundo, Mimí na frente com o Bismarck e tocou para o gol! Gol! Gol e caça! Bismarck e camisa 11, aos 29 minutos o primeiro tempo. Olha o toque do Mimí na frente, Bismarck livre na frente, tocou por baixo do Lopes, a bola foi morrer no fundo da rede, abre o placar a equipe caseana, aos 29 minutos e caça 1, Fortaleza 0.